Oi, oi! Tudo bem com vocês? Meus amores, vamos dar início aqui a um vlog de produção. É mais um jogo de cozinha aí, eu tô precisando fazer jogos de cozinha lá pra barraca, né? Lá pra feira. Eu só tô com dois jogos lá e eu separei essa cor aqui, ó. Vou fazer um jogo preto com rosa, tá? Um rosa muito lindo. Tô utilizando o barbante ponta firme. O rosa é ordem número seis. O preto também é ordem número seis, tá? Vou tá trabalhando com agulha três e meio. Então, vou dar início aqui, vou escolher qual modelo eu vou fazer. E já volto pra mostrar pra vocês aí as bases, porque a minha base será no preto e o rosa vai ser os detalhes aí do meu jogo, tá? Então, bora aí trabalhar. Separa o materialzinho de vocês e vamos crochetar, gente. Vamos ganhar dinheiro. E o 2022 aí é pra gente lucrar muito com o nosso crochê, tá bom? Então, já volto pra mostrar pra vocês como que tá a minha produção. Eu já estou aqui com duas bases prontas. Eu vou pesar aqui pra mim ter uma ideia de quanto eu vou gastar no total, porque eu vou sair agora e vou levar... A terceira base já tá quase finalizada, eu tô na metade. Então, eu vou levar ela comigo e vou levar o rosa. Então, eu vou tá iniciando o rosa lá, quando eu finalizar o preto. E aí, depois eu não vou saber quanto que eu gastei de preto nas bases. Então, ó, essa aqui é a base do tapetinho. Deixa eu pesar aqui pra mim ter uma ideia, mais ou menos, de quanto eu vou gastar nas duas bases. Ó, 203 gramas. Então, nas duas eu vou colocar 410, porque possa ser que a outra pese um pouquinho mais, né? Então, eu vou colocar 410. E aqui é a base da passadeira, tá? Como vocês podem ver aí, vai ser um jogo harmonia. Então, peraí, deixa eu pesar aqui a minha base da passadeira. 345. Então, 345 mais 410. As bases eu vou tá gastando no barbante número 6, 755 gramas. Somente nas bases, tá? 755 gramas, nas três bases. Então, agora eu vou aqui dar continuidade e volto com vocês. Finalmente, concluí aí o meu jogo de cozinha. As três peças foram dois dias de muito trabalho, mas eu estou muito satisfeita com o resultado. Tava aqui colando as aplicações, como vocês podem ver aqui, ó. Eu fiz a florzinha, né, viciada em crochê. Eu tenho o passo a passo dessa florzinha. Vou deixar o link aí pra vocês. E nessa florzinha, eu utilizei tanto o barbante rosa, que eu utilizei nos tapetes, quanto esses dois barrocos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra passar a numeração certinho pra vocês. Eu utilizei esse aqui, da numeração 9413. E esse verde aqui pra fazer as folhinhas, que é o 9384. Então, esses aqui foram o que eu utilizei nas florzinhas, tá? Eu usei o barroco somente aqui no meio e a segunda carreira eu utilizei o rosa comum. Agora, o preto eu fiz uma troca aí no meio da produção. Porque eu encontrei esse meu big cone aqui, ó. Ele é de uma outra marca, tava aberto, número 6. E aí eu falei, ah, vou eliminar logo esse preto. Aí eu deixei o do ponta firme ali quietinho e fiz a minha produção com esse aqui. Mas o rosa bebê, o rosa médio, é o da ponta firme mesmo, tá? Agora, deixa eu falar com vocês sobre essa lindeza aqui dos nossos tapetes. Esse jogo de cozinha é o jogo de cozinha harmonia. Eu fiz seguindo o passo a passo da Dresa Crochê. Eu vou deixar o link dela na descrição. Só que eu fiz algumas adaptações para que os meus tapetes ficassem maiores e mais largos. Desculpa, meninas, tá tendo obra aqui no vizinho. Por isso, barulho aí de fundo. Então, bora lá. Eu não me recordo com quantas correntinhas a Dresa começou lá, tá? Mas eu quis que a minha ficasse maior. Eu fiz com que ficasse com mais grupinhos assim, ó. Desses bloquinhos aqui. No meu tapete tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos. Pra ficar nesse tamanho, eu iniciei com 48 correntinhas, tá? E volto a partir da segunda correntinha. Pra ficar com esse total aqui de bloquinhos. Fazendo dessa forma, o meu tapete, ele ficou medindo 75 cm de comprimento por 53 cm de largura. E ficou pesando 507 gramas cada tapete. Não ficou nada econômico, né? Mas eu gostei do resultado porque ficou bem grandão. Agora, eu vou abrir ali a minha passadeira. E vou falar sobre ela pra vocês. Olhem que linda que ficou a minha passadeira. Na aplicação da passadeira, eu coloquei 3 flores. Essa aqui do meio, eu fiz toda no barroco, tá? Não fiz com a segunda carreira no rosa claro. Eu acho que ficou bem legal dessa forma. Também iniciei com 48 correntinhas. A minha passadeira, ela ficou medindo com 1,10 m de comprimento. 53 cm de largura. E ficou pesando 760 gramas. Para produzir o kit das 3 peças, eu gastei aqui um total de 1,774 kg. 4 gramas, tá? Além das pérolazinhas ali, meninas, ó. Na aplicação da minha flor, eu também estou utilizando aqui a minha etiqueta. Tá? Essa etiqueta aqui, ela foi adquirida lá no site da Família Criativa. Eu ainda estou com cupom de desconto ativo lá. Se você for efetuar a sua compra, digita Poli10 que você terá 10% de desconto, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o jogo completo, abertinho. E mais uma vez, peço desculpa aí pelo barulho. Mas o importante é que eu consegui gravar aqui esse vlog maravilhoso para vocês. Eu estou encantada com essa produção. Gostei do tamanho que ficou, da largura que ficou. Eu vou estar vendendo esse kit por 150 reais. Porque ele teve aplicações. E ficou com tamanho maior do que eu costumo fazer. Normalmente, os meus jogos de cozinha são 120, 130 reais. Mas esse modelo específico, ele será 150 reais. Então, deixa eu mostrar para vocês como que ficou abertinho aqui. Olha, meninas, como que ficou. Ficou tão lindo, tão grande. Que nem está conseguindo colocar aqui no meu espaço direitinho para mostrar para vocês. Ó. Eu estou encantada com esse jogo. Vou fazer outras produções. Com a cor preta e rosa que sobrou, né? Quem sabe eu consigo fazer uma venda casada lá na feira. A cliente leve aí o jogo. Mais a outra peça que eu vou confeccionar. Então, eu vou dar início agora à produção. Mas eu gostaria de que vocês deixassem aí nos comentários. O que vocês acham que eu vou produzir. Com esses barbantes aqui que sobraram. O que vocês acham que dá para me produzir. Me deixam como sugestão aí. Para compor aqui um jogo bem legal nessas cores. Eu vou amar ver a opinião de vocês aí. Tá bom? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. E tchau.